A pesca ilegal está preocupando as autoridades no litoral norte. Essa semana o Ibama realiza uma operação nas quatro cidades. Nossa equipe acompanhou dia e noite essa fiscalização. Veja a reportagem de Jonathan Morel e Henrique Pedreiras. Esse é o Soloncy Moura, navio de pesquisa. Veio de Santa Catarina servir de base para a Lancha Menor. É com ela que os fiscais chegam a 70 km por hora nas buscas pelos infratores do mar. Subimos a bordo da Operação Conjunta da Marinha do Brasil, Ibama, Instituto Chico Mendes e Polícia Ambiental. E eles obedecem as seguintes regras. Todo o litoral norte é uma área de preservação ambiental controlada pelo estado. Nessa área pode pescar desde que haja licença. No meio delas existe um conjunto de ilhas de Ubatuba, conhecido por Estação Ecológica Tupinambás, controlado por lei federal. Nessa área não pode pescar de jeito nenhum. O primeiro alvo da fiscalização são os mergulhadores que caçam peixes cobiçados, como o budião. A pesca sub, por exemplo, ela fica específica em algumas espécies. Se o pessoal pega a espécie muito pequena, que eles dizem que a carne é melhor, acaba que essa espécie vai entrando em extinção por conta desse foco de uma pesca em cima dessa espécie. Dá tempo dela se reproduzir. Exatamente. Esse grupo de amigos foi surpreendido. Dois deles ainda estavam mergulhando com arpões, prática permitida nas ilhas de Ilha Bela. Colegas, a Polícia Militar Ambiental vai entrar em seu barco. Se você pare, por gentileza, documentos. Depois da abordagem em alto mar, todas as pessoas que estavam naquela lancha ali serão encaminhadas para o navio que serve de base de operações para equipe de fiscais. E lá, a bordo, eles vão apresentar toda a documentação, se existir essa documentação, saber se realmente o que eles estavam fazendo lá é permitido, é legal ou não. Eles perderam os equipamentos, foram maltuados e a lancha acabou apreendida. Quem pescou ainda teve que pagar uma multa de R$ 1.400. Eles só foram liberados à noite. E o trabalho seguiu durante a madrugada, mas só com o barulho dos motores. Já faz mais de duas horas que a gente está navegando nas proximidades da Ilha Anchieta, em Ubatuba. E só agora deixaram a gente acender a luz da câmera. Até então, a gente navegou na completa escuridão. Isso porque um dos objetivos dessa operação é o fator surpresa. As luzes são acesas quando o barco já está ao lado de uma embarcação suspeita. Nessa, estava tudo certo. Para o equilíbrio das espécies marinhas, bom seria se toda noite fosse assim. No horário noturno, existem grupos de algumas pescas especializadas, existem pescadores subaquáticos que pescam à noite em torno de unidades de conservação, em torno de áreas interditadas para a pesca e têm exigido da fiscalização um esforço redobrado. Infelizmente, é um tipo de prática que não tem hora, não tem final de semana, não tem feriado, é de segunda a segunda, 24 horas por dia, exige da gente atenção. Eis aí uma bela reportagem em cima de um assunto muito importante para quem mora no litoral norte. Até agora foram atuadas tripulações de 10 barcos de pesca esportiva e industrial. Tchau. Tchau.